Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal de Atrecerzando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Esse vídeo foi um erro? Confesso que quando eu vi a thumbnail desse vídeo, eu achei que era um vídeo do Felca, tá ligado? Eu fui lá no canal dele, procurei e falei, ué, cadê o vídeo novo dele? Quando eu percebi que na verdade é um vídeo lá do Digo e parece que ele tá falando alguma coisa sobre IAR. Então, eu estarei vendo com vocês agora naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações, até porque eu também tenho um TikTok, inclusive, tá aí na descrição, quem quiser me seguir lá, eu tô postando umas paradas bem legais lá também. E de vez em quando, de vez em quando não, na verdade sempre quando eu entro lá, tá aparecendo alguém falando sobre inteligência artificial, algum recurso que isso nos proporciona e eu tô achando muito interessante e eu vou ver esse vídeo agora com vocês naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reitas, a poderosa Black Shark está aqui, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, você demora, bora para o que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, guá! Alexandre Maria! Eu tô aqui no começo desse vídeo pra explicar que esse aqui tá vencendo um vídeo confuso e por algum motivo você se perguntar Que porra tá tanto sempre? Isso não é coisa do seu déficit de atenção? Não é coisa do vídeo mesmo, ele é assim mesmo, deixa ele aí. Que ele é assim mesmo, vai assistindo que é desse jeito mesmo. Isso é bizarro. Isso é muito bizarro. Ah, tá. Tá, botou a voz do Dio e do Felca no Orochinho, é isso? Pelo menos foi o que pareceu. E antes de assistir, eu pensei que seria horrível. Até porque os áudios com a minha voz normalmente... Ah, isso aí eu vi, mano. ...eve esquecido. Sim, pessoal, eu vi essa bomba e pelo amor de Deus parece que eu tô falando de dentro de um tubo. O que essa era a minha expectativa, porém, quando eu entrei pra ver isso daqui... Pô, gente, eu não sei dizer se tá certo. Eu acho que sim, eu acho que eu peguei o outro errado. Mas é assim, ó, você tem que passar no rosto. E eu não vou saber dizer se é bom porque eu não conheço. Tá. Eu vou tentar... Cara, eu pedi pro João Gabriel, um dos ADMs aqui no canal, ele fez pra mim... Eu cantando Coração Alegre de Dragon Ball GT. Aquela abertura, né, do anime Dragon Ball GT. Eu achei que ficou bem aceitável, particularmente achei muito bom, tá ligado? E essa parada de inteligência artificial tá muito avançada. E olha que começou a ter uma proporção de meses pra cá, tá ligado? Não tem... Tudo bem que, de repente, não acho que no ano passado já tava falando alguma coisa sobre... Mas o negócio tá dando um boom de uns meses pra cá. Eu fico imaginando, cara, como é que vai ficar daqui a alguns anos, tá ligado? Se bem que vai cair naquele meme que eu coloquei até na comunidade uma vez lá do Leonardo DiCaprio. Falando do filme do Superman, né? Lá de... O filme lá do ano 2005, pô, tava maneiro pra caraca. 2010, pô, maneiro pra caraca. Aí ele, pô, imagina daqui a 20 anos. Aí 20 anos depois, o filme cagado do Flash, tá ligado? Então, assim, meu medo é esse. Mas talvez nesse caso aqui não seja isso, entendeu? Tá bem avançado mesmo essa parada de inteligência artificial. Inclusive, eu até... Os vídeos que eu falei pra vocês que eu vejo no TikTok, os caras falam quais são as plataformas de IA que você pode entrar. Ou AI, né, que fala, né? Que você pode entrar pra poder criar imagens conforme você vai escrevendo. Então, tem uma outra parada de você criar cursos que eu achei muito interessante também. Que você, tipo, dá um título ali, tipo, ah, como fazer edição de vídeo pelo Filmora ou então pelo Vegas. E ele dá os tópicos certinho. Fica ali parecendo como se fosse um livro, tá ligado? Um livro pra você ler. É claro, sem imagens e tal, mas tudo mesmo escrito, tudo explicadinho, bonitinho, como se você estivesse vendo um livro ou um curso mesmo. E eu fiquei impressionado. Eu fiz uma parada assim, testando, achei muito maneiro. Então, assim, tá um negócio incrível. Eu também vi esses dias também alguma coisa sobre... Edição de vídeo. Tem um outro também que eu fiz... Eu tô falando pra cá, eu não vou parar, gente. Eu vou terminar, peraí. É, teve um também que eu entrei num site que você pega um link de um vídeo seu do YouTube ou de qualquer outro YouTuber, por exemplo. Você joga esse link ali e ele gera pra você 100 vídeos de shorts de 50 segundos, 1 minuto. Isso daí já é meio variado, tá ligado? Eu sei que tem uma quantidade ali que você pode fazer isso de vezes, mas as primeiras vezes você consegue fazer 100 vídeos ali de shorts. Imagina como isso é útil, tá ligado? Você vai pegando ali, eu acho que eu vou que vai jogando se você quiser fazer um canal de shorts. Então, mano, eu achei muito irado, tá ligado? Essa parada de inteligência oficial. Mas vamos continuar aqui, eu tô falando demais. Tá em 1 minuto e pouco e ainda tô falando muito. Vamos lá. Vou tentar dublar isso e já retentando que normalmente fica muito ruim. Pô, gente, eu não sei dizer se tá certo. Dá uma pera aqui o que ele falou? Vou tentar dublar isso e já retentando que normalmente fica muito ruim. Pô, gente, eu não sei dizer se tá certo. Eu acho que sim, eu acho que eu peguei o tom errado. Mas é assim, ó. Você tem que passar no rosto e eu não vou saber se é bom porque eu não conheço. É. Ah, cara, não dá pra dublar Felca, não, cara. A voz dele é inconfundível. Tudo bem que ele fez com a voz dele, óbvio. Mas, sei lá, a voz do Felca já era. É dele ali, não dá pra redublar ele, não. Fica até estranho, mano. Redublando sempre fica muito ruim. Enfim, a questão é que por conta disso tem toda uma linha ética, moral. Dá pra se criar uma par de problemas. Mas disso a gente vê depois. Um negócio que eu fiquei interessado no assunto. Fui atrás de Saber Mais. Descobri uma porrada de cover de um monte de gente. Alguns ficaram até que bem legais. Entrei ainda mais no assunto. Descobri com efeito. Decidi testar isso com vários youtubers. Mudando a voz deles, com a de outros. E eu sei, isso é meio confuso, mas é tipo isso daqui, ó. Eu sou o Celbit e nessa série a gente vai investigar todos os detalhes, informações e enigmas da ficada 3301. Maior mistério da internet. Esse final é ridículo, mas eu acho isso muito engraçado. Ainda mais quando eu boto a voz de outras pessoas. Tipo, pensa no Caneta Azul fazendo isso. Eu sou o Celbit e nessa série a gente vai investigar todos os detalhes, informações e enigmas da ficada 3301. Maior mistério da internet. Aí no final fica aqui todo zoado, né? Dependendo da situação, fica o negócio meio cagado. Mas eu vou parar de falar aqui, eu já tô falando demais. Mas de repente eu vou falar mais um pouquinho. Enfim. Esse final você me quebra. Eu acho que deu pra entender a ideia. Pelo menos eu espero que sim. Pensando nisso, eu fui atrás de vários trechos. Alterei o áudio de todos eles com o database de vários youtubers que eu encontrei no servidor no Discord. Eu tô aqui no começo desse vídeo pra explicar que esse aqui talvez seja um vídeo confuso. Tipo, algum motivo pra você te perguntar que porra tá acontecendo. Simplesmente impossível de encaixar isso daqui em algum lugar. Esse e o meu também. O que? Tá disponível no servidor. Isso daqui é uma tristeza. Não funciona de jeito nenhum. Sendo assim, eu tô utilizando um que eu mesmo gravei. O que naturalmente vai ficar melhor, né? Mas é isso. É uma ideia boa porque eu queria saber como ficaria e decidi compartilhar com vocês o resultado. Sendo assim, imagina só o Felco com a voz do Felipe Neto. Vão tomar cuidado, tá? Tá bom? Senão o Jayden C tá trabalhando, estagiário, mês todo, ralando, fazendo café, patrão. Vai tudo virar robux. Mano, ficou legal, mano. Eu falei aqui que não dava pra dublar, mas foi interessante, mano. Isso tá perfeito. É mais do que eu esperava. E funciona muito bem com outras vozes, como por exemplo a minha. Vão tomar cuidado, tá? Tá bom? Senão o Jayden C tá trabalhando, estagiário, mês todo, ralando. Isso meio que vocês já tinham visto. Então vamos tentar com outra pessoa. Tipo, sei lá, o David Jones. Vão tomar cuidado, tá? Tá bom? Senão o Jayden C tá trabalhando, estagiário, mês todo, ralando. Cara! É, fazendo café, patrão. Aí tudo vira robux. Ficou mais ou menos. A questão é que o Felco tem um jeito muito único de falar. É. Que acaba dificultando na hora de encaixar outros tons. Tipo, eu não acho que a voz do Alan funcionaria. Porque o jeito dele falar é muito diferente do do Felco. Vão tomar cuidado, tá? Tá bom? Senão o Jayden C tá trabalhando, estagiário, mês todo, ralando. Fazendo café, patrão. Aí tudo vira robux. Mano, na moral, mas ficou muito bom. Cara, esses dias eu tava conversando também. Não lembro com quem agora do grupo. Mas tava falando justamente sobre isso. Acho que foi com o Fabrício, se eu não me engano. Que a gente tava falando sobre os dubladores. Né? É claro que, de repente, ia precisar, talvez, de pessoas, né? Ainda dublando. Mas, vamos supor... Assim, eu acredito que seja uma coisa que talvez aconteça. Talvez, dependendo do termo, de repente, se a família permitir. Eu não sei, cara. Vai dependendo de muita coisa. Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a ideia que eu vou falar, que eu tava conversando é o seguinte. Que eles vão... Vamos supor, tem um filme novo do Wolverine. E todo mundo conhece a voz do Wolverine. Como a voz lá do Isaac, né? Aquele coroa, né? Que, infelizmente, acabou morrendo. E que Deus o tenha. Cara, era gente boa. Parecia ser gente boa. E tá. Ah, tem um filme novo do Wolverine. Vamos usar a voz dele. Vamos pegar uma IA, tá ligado? Vamos pegar uma pessoa aqui que tá começando agora na dublagem. Vamos dar uma oportunidade pra ela. Sendo que não vai ser a voz dela. Vai ser a voz do Isaac que a gente vai colocar em cima da voz desse dublador novato. Por assim dizer. Sei lá. E aí, a gente vai dar uma compensação pra família. Ó, vamos dar aqui uns, sei lá, um milhão de dólares, não sei. Pra ver se a família permite. Tá ligado? Ó, a gente tá querendo aqui. A gente, poxa, tem aí um apego pela voz do seu esposo. No caso, falando com a esposa dele, não sei. O filho, sei lá, não sei. E aí, de repente, a família aceitasse. Ah, toma aqui os um milhão de reais, na verdade. Porque ele é brasileiro. Valeu dois reais reais. E vamos supor que a família aceitasse. E pronto, meu irmão. Ia pegar a voz do cara. Ia jogar IA. Ia ver alguém pra, de repente, dublar. Ou não, né? Não sei. Digitando mesmo. Nem precisaria de alguém dublar. Eu ainda acho que essa parte de você digitar palavras pra uma IA falar. Mesmo que com voz de pessoas conhecidas. Eu ainda acho que ainda tá um pouquinho distante. Mas não tão distante assim. Como eu falei no início. É uma parada que tá num boom absurdo. E isso porque tá em meses ainda. E mais em anos, tá ligado? Pode ser que no futuro seja um negócio bem da hora. Ao ponto de você pensar que é a pessoa mesmo que tá falando, tá ligado? E isso daí também é uma coisa que é perigosa também. Que eu vou te contar. Que perigo que esse negócio possa se tornar. Já pensou? Alguém pega minha voz falando alguma merda escabrosa. E parece que sou eu mesmo falando, tá ligado? Eu sou preso por causa disso. É outra coisa também que pode acontecer. Mano, é muito zoado, bicho. É assustadoramente sinistro. E ao mesmo tempo surreal. Não dá pra acreditar que tá acontecendo isso, tá ligado? Era uma coisa que há uns 20 anos atrás a gente só via esse termo de inteligência artificial em filme. Hoje a gente tá vendo a nossa realidade. Então tomar cuidado, tá? Tá bom? Senão o Gerenci tá trabalhando, estagiário, mês todo, ralando. Ah, o pessoal não encaixa muito porque o jeito com que os dois falam não combina com o Felca. Se a gente usar uma voz um pouco mais engraçada, tipo a do André Young, eu acho que combina mais. Então tomar cuidado, tá? Tá bom? Senão o Gerenci tá trabalhando, estagiário, mês todo, ralando, fazendo café, patrão. Na real eu tô ouvindo isso tanto tempo e tantas vezes que pra mim já tá começando a ficar tudo muito igual. Mas uma pena de verdade, uma lástima que aconteceu, é que a voz do Caneta Azul não funcionou. Então tomar cuidado, tá? Tá bom? Senão o Gerenci tá trabalhando, estagiário, mês todo, ralando, fazendo café, patrão. Aí tudo vira roubo. Ficou extremamente robótica. É nítido que tem algo de errado. Mas sei lá, né? A graça é ficar ruim mesmo. E se for pra usar um exemplo de algo que ficou horrível, mas ficou engraçado, o melhor de todos é com certeza o final do trecho do Celpit. Onde ele repete a frase Maior mistério do internet. Maior mistério do internet. Maior mistério da internet. Maior mistério da internet. Maior mistério da internet. Cara, esse semiquem é bem subugar, é muito engraçado. E mesmo assim, duas vozes se encaixaram muito bem. Tipo, elas são diferentes. Claramente diferentes. Mas ao mesmo tempo se encaixaram perfeito. O que a primeira é a do Celpit, óbvio. Quem melhor se encaixaria no próprio Celpit. E a outra pessoa... Isso pode ser porque o modelo foi mal feito, ou porque o timbre é muito parecido. Não sei. Mas eu vou colocar pra vocês verem qual delas é o original. Informações e enigmas da Cicada 330. Informações e enigmas da Cicada 330. É nítida que a voz é diferente. É nítida a diferença de vozes. Mas não dá pra negar que ambos se encaixaram muito bem. A primeira era realmente Celpit. Porém, era a voz dele sobre ele mesmo. Tipo, eu usei o modelo da voz dele pra dublar por cima da própria voz dele. E a segunda era a voz do Gemma. O que pode ser só coisa da minha cabeça, mas... Eu acho que se encaixou bem demais. Porque eu não posso falar o mesmo do contrário. Porque esse hoje é uma briga do plano dele mesmo. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo nesse canal com uma câmera de alta qualidade. Se encaixa perfeitamente. Ficou ótimo. Até porque é ele, né? A voz dele. Porém, a voz do Celpit nisso daqui ficou uma bosta. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo nesse canal com uma câmera de alta qualidade. Pode ser que a qualidade do modelo seja ruim? Pode. Eu concordo. Não é das melhores, mas na real é bem ruinzinha mesmo. Mas é interessante como a voz se encaixa muito bem em um momento, mas em outro simplesmente não funciona. E tipo, na real é que esse trecho também foi horrível pra se testar. Na maioria das vozes realmente ficou ruim. Seja o Alan. Eu sei. É uma notícia chocante pra todos. Principalmente pra mim. Seja eu. Eu sei. É uma notícia chocante pra todos. Principalmente pra mim. O André. Até que foi. Eu sei. É uma notícia chocante pra todos. Principalmente pra mim. O Davi Jonas também ficou da hora. Eu sei. É uma notícia chocante pra todos. Principalmente pra mim. Mas nenhum deles ficou tão perfeito quanto o Canetinha Azul. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo nesse canal com uma câmera de alta qualidade. Eu sei. É uma notícia chocante pra todos. Principalmente pra mim que passei, acho que seis anos com uma webcam de 300 reais. Óbvio de novo. Dá pra ver que é feito por Iá. Tá um robôzão forte nisso daqui, mas se encaixa muito bem. Eu consigo ouvir o jeito que o Caneta Azul fala. E isso é assustador. Porque eu não tô botando alguém imitando o cara pra se parecer com a voz dele. Eu tô pegando um vídeo qualquer que, na real, tem uma música de fundo que quebra muita qualidade. Mas ainda assim fica um pouco parecido. Então, imagina se fosse alguém realmente tentando imitar o cara. Alguém fazendo os trajeitos do Caneta Azul. O quão próximo do original que isso ficaria. Com base nessa dúvida, eu decidi, por que não botar um vídeo do próprio Caneta Azul pra ele mesmo se dublar por cima, né? Porque deve funcionar. E funcionou. Olá, meus amigos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e a todos vocês. E tinha um sonho. Não fique triste. Reza a Deus que Deus realiza os sonhos de vocês. Como o Manuel Gomes realizou. Tá perfeito. O que mostra que, se depender do modelo, ele consegue sim imitar a voz. Mas a pessoa que gravou o áudio original precisa fazer parecido. E uma coisa engraçada nisso é que faz uns meses que eu comecei a dar uma de idiota e comecei a imitar o canetinho. Só que o problema é que, na minha voz, eu só consigo imitar ele fã. O que mais se aproxima é o Caneta Azul. É isso que eu ia falar. O segundo mais foda é o Caneta Azul. Olá, mamãe. É uma caneta fã, meus amigos. Sim, eu só consigo imitar o Caneta Fã. Só que o mais incrível é que, se eu colocar a minha voz por cima dele com o Iá, ela fica fã também. E a todos vocês, e se tiver um sonho, não fica triste. Reza a Deus, que Deus realiza. Cara, como? Tipo, porque é tipo a confirmação de que eu nunca vou conseguir imitar o cara bem. Vai ser sempre fã, vai ser sempre muito ruim. Eu nunca vou conseguir imitar o Caneta Azul. Porque, em compensação, todo mundo se encaixou muito bem. Olá, meus amigos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e a todos vocês. Eu quero agradecer a Deus e a todos vocês. Olá, meus amigos. Esse foi o melhor. Eu quero agradecer a Deus e a todos vocês. E a todos vocês e... Eu quero agradecer a Deus e a todos vocês e... É... Tirando o Felca. Olá, meus amigos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus e a todos vocês e... Eu tenho um sonho. Não fique triste. Reza a Deus, que Deus realiza. É, mas... Ficou parecendo com o Felca, cara. Lembrou o Felca. Lembrou. Eu sonhei de imitar o Caneta Azul. Vai rolar, não. O que aconteceu foi o seguinte. O modelo do Felca já vem com muito eco de fundo. Justamente porque os áudios dele são assim. Os vídeos do cara têm muito eco. O que isso misturado com a voz arrastada do Caneta Azul, por algum motivo, criou esse bug. Parece que o cara tá falando de dentro de um tubo de PVC. Com certeza. Mas fazer o quê? Essa tecnologia tá rolando faz nem dois meses. Um bug ou outro é normal. Ainda mais quando a situação não é das melhores. Porque um bom exemplo disso, principalmente pegando pelo sotaque, é o David Jones. Porque, cara, isso é bem interessante. O áudio dele tem tudo pra ficar perfeito. Mas o jeito dele falar, algumas vozes simplesmente não encaixam. Principalmente por conta desse trecho. Eu peço que todo mundo que se interessou por assistir esse vídeo veja até o final. Não sei quanto tempo vai ter, mas... Eu vou falando aqui. Quando ele fala mais. Igual um carioca, fica perfeito quando reproduzido por outras pessoas que falam assim. Eu peço que todo mundo que se interessou por assistir esse vídeo veja até o final. Não sei quanto tempo vai ter, mas... Não sei quanto tempo vai ter, mas... Não sei quanto tempo vai ter, mas... A palavra ficou perfeito. Mas, é, realmente, a gente, quando nós cariotas temos esse mais... Bota um i com uns 50x na frente e um z no final. É mais ou menos isso. Eita. Tanto na voz dele, quanto na minha, quanto na do Gazé. Se encaixa bemzão. Porém, se a gente colocar quem não é do Rio, quem não tem sotaque, você percebe que aí se força a funcionar. Não sei quanto tempo vai ter, mas... Eu vou falando aqui. Tipo, é bem sutil, mas você vê que o negócio é arrastado justamente porque no banco de dados não tem o Alan falando desse jeito. Então, isso é um negócio estranho. Não sei quanto tempo vai ter, mas... Mais... 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 Tá, isso é muito no detalhe. É difícil de perceber, mas acontece. Porém, eu queria deixar o trecho do caneto completo porque, no caso dele, tudo o resto se encaixou muito bem. Ah, galera, vocês estão no Vim PlayJ? Quem fala com vocês é o David Jones. Galera, vamos conversar um pouquinho? Eu peço que todo mundo que se interessou pra assistir esse vídeo veja até o final. Não sei quanto tempo vai ter, mas... Eu vou falando aqui. Ah, sei lá, na minha cabeça isso ficou bom porque... Eu não posso ser o mesmo quando se trata desse trecho. Pois é, acredite. Minha reputação foi construída aqui na internet, foi construída com o suor do cacete. Uma dedicação que pouquíssimas pessoas tiveram. E assim parece ok, funciona bem. Até porque se não funcionasse seria estranho. Mas na minha opinião quase nenhuma outra voz ficou boa nesse trecho. Pois é, acredite. Minha reputação foi construída aqui na internet, foi construída com o suor do cacete. Uma dedicação que pouquíssimas pessoas tiveram. Ficou estranho isso, muito estranho. Difícil até mesmo de reconhecer quem é. Porque eu não acho que seja culpa da voz do Felipe, mas da forma com que ele fala nesse clipe. Porque na boa, ninguém se encaixa nisso daqui. Minha reputação foi construída aqui na internet, foi construída com o suor do cacete. Com uma dedicação que pouquíssimas pessoas tiveram. Foi construída com o suor do cacete, com uma dedicação que pouquíssimas pessoas tiveram. Deve ser porque a voz dele não tá tão emocionada como ele tá fazendo parecer. Então, enfim. Foi construída com o suor do cacete, com uma dedicação que pouquíssimas pessoas tiveram. Essa parte só não funciona, mas ironicamente ficou bom demais com a voz do David Jones. Pois é, acredite. Minha reputação foi construída aqui na internet, foi construída com o suor do cacete. Com uma dedicação que pouquíssimas pessoas tiveram. No cenário digital de conteúdo e entretenimento. Você pode não mostrar. Você pode não mostrar do que eu faço. Você pode achar meus vídeos uma bosta, não tem problema nenhum. Acho que ficou bom. Por mim, funcionou bem demais isso daqui. Parece que nesse caso, tanto o Felipe do Blanc e o David Jones, quanto ao contrário, funciona bem. Quem não poderia faltar, sinceramente, eu também acho que ficou bom, é o Canetinha Azul. Pois é. Acredite. Minha reputação foi construída aqui na internet, foi construída com o suor do cacete. Com uma dedicação que pouquíssimas pessoas tiveram. No cenário digital de conteúdo e entretenimento. Enfim, eu vou testar todas as vozes juntas nesse único trecho, porque assim fica nítida a mudança de cada um. E, sei lá, eu acho muito da hora o resultado final. Pois é. Acredite. Minha reputação foi construída aqui na internet, foi construída com o suor do cacete. Com uma dedicação que pouquíssimas pessoas tiveram. No cenário digital de conteúdo e entretenimento, você pode não mostrar. Você pode não mostrar do que eu faço. Você pode achar meus vídeos uma bosta, não tem problema nenhum. Mas você não vai desmerecer tudo que eu construí. Eu sempre fico impressionado com isso. Mas vamos ao que importa. Isso tá perfeito? Não, não tá. Mas também não dá pra considerar inutilizável, não dá pra negar. As vozes criadas por esses modelos realmente se aproximam das originais. Até mesmo na forma de falar. E isso é assustador. O tanto de problema que pode gerar é absurdo. Gulpistas geram... Não, gulpistas usam inteligência artificial para clonar vozes e pedir dinheiro. Entenda. É aquela parada que eu tava falando no início. Cara, isso daí ao mesmo tempo que pode ser uma coisa. Que pode ser pro entretenimento. Que pode ser pra uma coisa muito boa. Como até auxiliar na dublagem brasileira. De repente pegar, como eu falei, vozes. Embora eu ache que isso daí talvez não aconteça. Mas enfim, né? A indústria cinematográfica não tem muito coração pra se dizer nesse sentido. Mas sei lá, é uma possibilidade que me ocorreu. De de repente pegar vozes de pessoas que já partiram. Pra colocar em personagens que todo mundo gostaria de ouvir ele dublando novamente. Ao mesmo tempo que pode ser utilizado pra uma coisa boa. A gente leva logo pro lado infeliz, né? Desse recurso. Por causa de pessoas como golpistas, por exemplo. Pessoas que vão querer prejudicar outras pessoas. Imagina isso daqui na época de política, meu irmão. Mano. Eu lembro que teve uma época. Quando eu era meio engajado com essa parada de política. Eu via muita coisa de política e tal. Tinha áudios, né? Que falavam que era, por exemplo, o Bolsonaro que tava falando. Mas na verdade era uma pessoa que só tava imitando ele. Porque o Bolsonaro é um dos caras. O Bolsonaro e o Lula são um dos caras que são muito fáceis de imitar. Tá ligado? Assim como o Silvio Santos. Alguns conseguem imitar muito bem também o Faustão. Entre outras figuras públicas aí icônicas, tá ligado? E eu fico pensando agora. Mano, imagina isso daqui na época de política. Porque, como eu falei, a gente tá enfrentando essa parada de inteligência artificial de meses pra cá. O boom que eu tô dizendo assim. Não que não já tivesse sido falado há um tempo atrás. Vamos botar um ou dois anos talvez atrás. Mas eu tô falando que o boom desse negócio aí tá vindo de meses pra cá. Pelo menos é o que eu estou vendo, tá ligado? Eu nunca vi tanta coisa sobre inteligência artificial como eu tô vendo agora, tá ligado? Então eu fico pensando nessa época de política. Onde vai ter gente que com certeza vai pagar pessoas pra clonar a voz. Sei lá, de deputado, vereador, presidente, candidatos no caso que eu digo. Só pra conseguir fazer o cara perder, tá ligado? Então não vai ter escrúpulo pra usar essa parada aqui pro mal também, infelizmente. Sim, como as oportunidades, as possibilidades. Eu sei que isso que eu fiz é só uma brincadeira. É algo bobo feito por curiosidade. Mas se alguém quiser fazer a sério, o resultado vai ser razoável. E pra quem não tá acostumado, pra quem não faz a menor ideia, vai acreditar fielmente que os áudios são reais. Porque vocês agora sabem que eu tô usando esse ferro, né? Vocês já esperam ouvir algo estranho. É natural prestarmos atenção aos erros. A partir do momento que sabemos se tratar de uma EA, fica muito mais simples de identificar que o negócio tá ruim. Mas e se quando não for o caso? E se você receber um áudio no WhatsApp que é todo comprimido, vai ser possível diferenciar? Essa tecnologia daí faz só alguns meses. Esses são modelos produzidos, uma base de dados comprimida, muitas vezes com ruídos de fundo, ecos, músicas retiradas por programas. Tudo isso postado num servidor Discord por uma pessoa que, assim como eu, ficou curioso sobre a tecnologia e decidiu testar. Não é nada profissional. Entende onde eu quero chegar? Entendi. Isso foi feito de qualquer jeito. Perfeitamente. Às vezes até mesmo pelo celular, porque assim, não precisa de um computador. E de novo a gente entra na questão das possíveis repercussões que isso pode gerar e sinceramente, eu não faço ideia de como vai ser. Não tenho a menor noção. Mas se uma pessoa qualquer pode alcançar um resultado aceitável, imagino que vai ser daqui a um tempo na mão de profissionais, com a base de dados criada unicamente com essa função, sem ruídos, sem ecos, com toda e qualquer possível variação linguística, isso é impressionante. Nossa. De verdade. É muito, muito impressionante. Demais. Mas ao mesmo tempo é... Assustador. É bem assustador. Realmente. Mas é isso. Eu tinha feito modelos de várias outras pessoas, mas a maioria ficou muito ruim. A base de dados era muito ruim. Então, muitos não funcionaram. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pelo menos eu me diverti fazendo. Seria algo que eu faria por mim mesmo, mas como eu achei que seria interessante, eu pensei, por que não gravar sobre isso também? Mas enfim, é isso. Muito maneiro. Muito obrigado por me ouvir até aqui. E abraço. Tamo junto. Valeu, mano. Tu é bravo. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu. É, gente. Tá aí. Esse daí foi o Digo trazendo para nós sobre tecnologia IA ou AI. Tá ligado? E, mano, tem uma outra parada que eu vi que eu vou mencionar agora. Como ele mencionou aqui, falou sobre a questão da dublagem e tal. Que, como eu falei para vocês, vocês que já estão há mais tempo no canal sabem que eu curto pra caramba a dublagem brasileira. Tá ligado? É uma das coisas que salva muitas animações, filmes, séries ruins muitas das vezes. Só que é uma parada que realmente pode tirar emprego de muito dublador por aí, tá ligado? Como eu falei e repito, a inteligência artificial tá de meses pra cá e ainda tá em fase teste, em fase beta. Tá sendo divulgado pra nós, por assim dizer, pra entretenimento. Mas, assim como um drone que também foi lançado como entretenimento, como uma coisa divertida pra você fazer com a família, fazer gravações aéreas que todo mundo achava divertido. Hoje, já tá sendo, de repente, pensado pra utilizar em forma militar. Em outras palavras, a inteligência artificial foi soltada pro público, na minha opinião. Pode ser que eu esteja falando alguma merda. Deixe nos comentários. Pode ser até o que eu vou falar aqui agora, parecer conspiracionista, tá ligado? Mas eu acho que isso daí foi soltado pro público até pra testar como seria a aceitação dos mesmos e como seria a utilização dos mesmos, tá ligado? E a gente já tá vendo que mesmo de meses pra cá tá sendo utilizado. E tá todo mundo curtindo. Eu, particularmente, tô achando muito interessante, tá ligado? Mas é uma coisa que talvez pode ser até um perigo no futuro, tá ligado? Depende, é claro, de quem usar, como eu falei. Realmente, principalmente em questão do negócio de sequer, não vou falar que é a palavra toda, que senão o YouTube pode implicar. Mas eu acho que vocês já entenderam, né? De repente, pegar a voz de uma pessoa que é rica, tem muito dinheiro, pegar o filho dessa pessoa que é muito rica, botar, sei lá, pegar os vídeos que ele fez pela internet por aí e tal, pega, comprime e manda. Ah, pai, tô precisando de ajuda, eu fui assustador e tal. Quem é que não vai acreditar hoje, tá ligado? É muito sinistro. Então, é uma parada que, ao mesmo tempo que é legal, mas é uma parada muito assustadora mesmo. Tem um outro vídeo que eu tinha visto, não lembro agora quem foi, eu acho que foi o Castanhari, né? Eu acho que ele tava num podcast e ele tava dando uma entrevista sobre alguma coisa, falando de algum assunto e tal. E pegaram ele falando normal, com a voz dele e tudo mais. E pegaram outro vídeo com a voz dele, falando em inglês. Tudo que ele falou em português em um, ele falou a mesma coisa, mas só que em inglês. E eu, particularmente, pensei que ele estava falando em inglês mesmo. Em inglês? Que eu nem sei se vai dar certo, se vai dar retorno. Então, assim, pra mim, como um produtor independente, eu não tenho como pagar esse valor. Pra ter uma dublagem com a qualidade que eu queria ter. Agora, aí do nada, me vem uma ferramenta, e o Mano do Mundo já tem isso funcionando no canal dele. Sério, assistam o vídeo da moeda dele, vocês vão ver que tem... Então, eu vi há uns três meses atrás, tava uma merda. Aí eu vi ontem, e parece que tá muito melhor. Tá ligado? Eu fiquei pensando, mano, eu que não falo inglês. Já pensou fazer isso daí, pegar eu falando de PC3 agora, e botar eu falando perfeitamente com a minha voz, mas em inglês. Eu fiquei, mano, como assim, eu fiquei bobo, tá ligado? Então é isso, gente. É, bota nos comentários o que vocês acharam, a opinião de vocês. Esse vídeo ficou um pouquinho extenso, porque eu falei pra caraca, tá ligado? Mas é isso, vou ficando por aqui. Link do Digo estará na descrição, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de dar uma olhada nesses dois vídeos que estão aparecendo aqui agora, de repente vocês deixaram passar, tá bom? Dá essa moral pro Negão também no segundo canal, tá na descrição também. Se inscreve lá também, porque, né? Se me ajudando lá também, vai ser bom para um caramba. Vou ficando por aqui, até a próxima. E valeu!